Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese, hoje eu estou aqui para fazer um treino curto, intenso e que queime bastante gordura. Esse na verdade é um dos maiores pedidos que eu recebo nos meus canais, todo mundo quer se resolver rapidamente, quer gastar gordura e quer trabalhar o corpo todo. Como que a gente vai fazer isso? Combinando bem os exercícios, dá para fazer um treino intenso, em pouco tempo, praticamente sem intervalo algum, e essa vai ser a minha proposta para vocês. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer quatro séries de tudo que eu vou passar aqui para vocês, na maior velocidade e intensidade que a gente puder. Vamos começar com o trote no lugar. Esse trote a gente vai fazer da seguinte forma, cada duas pernadas vai contar uma. Então, ó, marca um dos pés e aí faz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, até trinta. Terminou as trinta, rapidinho, transição rápida, a gente vai para o burpe e a gente vai fazer dez burpes. Colocou o peito no chão, saltou. Terminou os dez burpes, volta para a posição aqui que a gente estava e a gente vai fazer o agachamento, ó, tocando o pé alternado e saltando. Então, eu agacho, tocando o pé oposto e salto. Tento saltar alto, sempre na hora que eu aterrissar, aterrisso lá no calcanhar. E a gente vai fazer isso vinte vezes, vinte agachamentos com salto, dez de cada lado. Posicionou no solo de novo, trouxe um dos pés aqui para fora, ó, bem do lado da mão. E a gente vai fazer o mountain climb. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos fazer isso até vinte. Terminou as vinte, já deitou aqui, ó. Vamos para o quinto exercício da série, fazer o Russian Twist. Dois, três, três, quatro, quatro, cinco, esse. Cada dois movimentos a gente vai contar um. E vamos até quinze. Terminou isso, a gente já começa de novo a sequência, sem pausa, e vamos repeti-la por quatro vezes. Gente, eu acabei de fazer nenhuma sequência completa, tudo bem que eu estou falando, mas eu fiz algumas repetições dos exercícios que eu propus e já estou ofegante. Imagina a sequência completa. Imagina mais um programa completo, pensado e desenvolvido para você, trabalhar só com o peso do seu corpo. Esse é o Total Hit. Conecta, entra lá, thiagopugliese.com.br. Você vai receber todas as novidades. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Fica ligado no Face, fica ligado no Insta. O YouTube tem muita coisa legal. Tamo junto e vai vir muita novidade. Valeu!